O yoyo yoyo i o yo I'm in love with your body And everything's covering something brand new I'm in love with the shape of you What's up learners? How are you doing today? Eu sou o Júnior Silveira e estou aqui com a presença do grande, querido e do atrado Tim! What's up? Tudo bem? Tim, é um prazer, cara, ter você aqui no canal Tudo meu Muito obrigado, cara E hoje o Tim tá aqui pra explicar como cantar direito o chorus, referendo em inglês é chorus, né Tim? Chorus, chorus, yeah. E qual canção que a gente vai cantar aqui hoje? Shape of You, Ed Sheeran. Garoto, muito bem. Mas antes, está na hora do jabá. Tim, fala pra galera aí do seu canal, do seu trabalho, se apresente, manda ver. Mas eu não sei o que é jabá, mas de contexto eu acho que você quer saber sobre mim. Meu nome é Tim, eu tenho o canal Tim Explica, eu explico coisas, mas a maioria das vezes em inglês e outras curiosidades sobre o mundo. Muito bem, Tim não é só um rostinho bonito, é cultura também. Cultura, mas isso é money maker. Isso não é. E jabá é propaganda. Ah, propaganda. Propaganda, isso. Então é hora do jabá, então o jabá acabou, agora vamos para a música. Vamos lá, a música é sempre molhante que o jabá. Muito bem. Pra começar, shape of you que se pronuncia, né? Shape of you. Geralmente como a gente se junta, shape of you. Não é shape of you, é shape of you. Como se fosse uma palavra só. Uma palavra só. Porque alguns alunos meus já falaram shape of you. Tá certa essa pronúncia? Of you? It's more like of, like a visa, som de ver. Of you, shape of you. Ok. Shape of you. Então a palavra of seria com dois Fs. É, off is like fora. E essa palavra com F só, of. Of, shape of you. Muito bem. Aparece até um americano de verdade, né? Meu Deus. A primeira parte do chorus é assim, Tim. Cantei certo? Minha parte? É, você canta. Eu lo que eu. Eu espero que eu não precise cantar aqui, né? Ele vai cantar, ele vai cantar. A segunda parte, Tim. We push and pull like a magnet do. Tá certo? We push and pull like a magnet do. Isso. Tecnicamente, o gramático não é correto, né? Porque magnet é o singular. Magnet does. We push and pull like a magnet does. But does não rima com shape of you. Com shape of you. Com música, você sempre tem a lição poética. Licença poética. Licença poética. Você vai ouvir muito a palavra ain't em música. Ain't. Sim, eu ouvi bastante. Que não é correta, gramática correta. Mas não vai ouvir. Isso é música. Isso não é álice em inglês. Mas isso é álice em inglês. Licença poética. É muito comum. E push and pull é importante, eles sabem disso. Porque você sempre vai ver um brasileiro chega no porta. E vê a placa, push. E pull. E fica horas, horas puxando. O que eu preciso falar? Então, push. É empurrar. Empurrar. Sim. É pull. É push. Push. Ah, então é o contrário. É o contrário. É o que a gente imagina. Então, eu já caí nessa. Eu já caí nessa. Aqui eu me atrapalho. Você atrapalha também? Então, we push and pull like a magnet too. Aí, a próxima parte é. Yeah? What does although mean? Although, talvez você é embora, né? Embora. Embora. And the pronunciation is although. Although, yeah. Though. Although. The tongue like the, although. Although. Yeah. Although my heart is falling too. I'm in love with your body. Correct? Aplausos lá em casa, hein? A próxima parte é. And last night you were in my room. Yeah? Last night you were in my room. Uh-huh. Okay. This song, not you, okay? Para esclarecer. My room. And now my bad shit smell like you. This song could be atrapalho, né? This shit and shit. A palavra... Bed shit. Bed shit is outra coisa. Bed shit is... So, can you clean my bed shit? It's something else. Can you... My bed shit is Lin Sol. Lin Sol. So, I guess Ed Sheeran e a mulher estava ocupada na cama. Agora Lin Sol tem cheiro de uma menina. Então, a pronúncia correta é... Bad Sheets. 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 A gente vai fazer um vídeo sobre essa diferença entre... Shit and shit, bitch and bitch, e coisas assim. Para esclarecer algumas dúvidas. Isso. Vai estar lá no canal do Tim. Vamos lá depois para vocês conferirem. Então... Bad Sheets smell like you. Like you. Opa. Everyday discovering something brand new. Aí, às vezes eu me enrolava bastante na pronúncia desse new. Eu falava... Quando eu estudava, eu falava new. Tem a diferença new and new? Não, acho que isso... Até existe entre inglês. Tem pessoas que falam new and new. Acho que é só o sotaque. Tipo, eu ia falar new. New. Mas se, por exemplo, alguém fala new car, as pessoas vão compreender? É, vão. New car. Geralmente você vai pelo contexto. Você vai... Mas às vezes o contexto pode ser... Confuso, né? É. Entendi. Ok. Aí repete a mesma parte que a gente cantou antes, né? Agora, Tim, vamos lá. Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, I'm in love with your body. I'm in love with your body And every day discovering something brand new I'm in love with the Shape of You Caroto, Tim, você canta bem, cara! É, eu fingi, é só fingi, né? Agora é a hora da sua vez de me dar um tostão da sua voz e cantar direito o refrão de Shape of You. Eu e o Tim, a gente vai cantar e você aí de casa também. Você está pronto? Eu estou pronto. Vamos cantar. Ok, dois, três, quatro. I'm in love with the Shape of You We push and pull like a magnet do Although my heart is falling too I'm in love with your body Last night you were in my room And now my bedsheets smell like you Everything is covered in something brand new I'm in love with your body Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I I'm in love with your body Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I I'm in love with your body Oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I, oh, I'm in love with your body And everything is covered in something brand new I'm in love with the Shape of You Garoto! 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 Que me dera tocar igual a você Eu não sei como fazer nada Eu vou ensinar o Tim a tocar uma música em inglês, em português, whatever Você sabe tocar Anitta? Anitta? Eu sei dançar igual a Anitta Não sei, não sei tocar a música. Like nesse vídeo pra ficar feliz. Não se esquece de se inscrever no canal se você é novo por aqui. E também de conhecer lá o canal do Tim. Vai ter um vídeo meu lá agora. A gente vai lá gravar um vídeo muito legal pra você. Vai na minha que você brilha. Vai na minha porque você brilha. É como, follow my lead and then you're gonna shine. Ah, é, é. Então, muito obrigado a vocês por assistir. E lembrem-se de todos. See you around. Bye. Ah, deixa eu te dar um presente aqui. Traca... Meu Deus. Traquinhas. Cheers, cheers. É muito bom, eu gosto muito. Gostou? Yeah. Well, thank you, Brazil. Thank you, Junior. My pleasure, man. And we're gonna get these away from me, otherwise I'm gonna get fat.